O suspeito de ter ateado fogo em um servidor público dentro da casa dele, no Riacho Fundo 1, em dezembro, foi preso. O laudo cadavérico indica que esse homem foi queimado vivo. O jovem de 19 anos está preso na 29ª Delegacia de Polícia. Ele trabalhava num churrasquinho próximo a um shopping no Guará e confessou que esteve na casa da vítima no dia do crime. A vítima ofereceu 200 reais, uns relógios que ele teria em casa, e ele concordou em ir para a residência da vítima. E eles foram através de um aplicativo, um motorista de aplicativo. E aí, na residência da vítima, quando ela o abordou no sentido de flertar com ele, o suspeito se enraiveceu e deu um mata-leão na vítima. E aí ele recobrou os sentidos e disse que iria pedir para um primo dele matá-lo por conta daquela situação. E aí ele pisou no pescoço da vítima e, segundo ele, teve um estalo. E aí ele disse ter certeza que, nesse momento, a vítima havia morrido. O assassinato aconteceu em dezembro, na QE8 do Riacho Fundo 1. Quando perceberam o fogo, os vizinhos chamaram a polícia e os bombeiros. Jefferson Marques era servidor público, tinha 28 anos e morava sozinho. Também foram os vizinhos que contaram que Jefferson tinha chegado em casa acompanhado naquele dia. As irmãs entraram em desespero ao chegar no local. Ele deixou o local, foi num posto de gasolina próximo, onde ele conseguiu um galão, né, pra comprar. Retornou pra residência, atiou a gasolina na vítima e fogo. E deixou o local. O corpo foi encontrado parcialmente carbonizado. O laudo cadavérico indica que Jefferson pode ter sido queimado ainda vivo. O suspeito roubou o celular, um micro-ondas e uma televisão da vítima. Meu irmão não merecia isso, então eu quero justiça. A justiça do homem e eu também creio na justiça de Deus. Porque ele era uma pessoa nova, uma pessoa trabalhadora. E muita gente boa, ele tinha um coração muito bom. E eu só quero justiça, essa pessoa tem que pagar por isso. Ela destruiu a minha família, ela destruiu a minha mãe, essa pessoa. E ela vai pagar por isso. O homem preso vai responder por furto e homicídio triplamente qualificado. Por motivo fútil, uso de fogo e sem dar chance de legítima defesa à vítima. Precisa de cadeia. Ele precisa nofar e ficar o resto da vida atrás da cadeia. É isso que eu desejo pra um homem desse. Porque um homem desse, ele não é ser humano. Ele é um monstro.